Olá pessoal, tudo bem? Me inspirei naquelas colherzinhas bordadas para fazer essas garrafinhas que vocês podem usar em todos os tipos de aniversário que envolvam fundo do mar, sereia e também em casamentos de dia ou no campo e também na praia. E quem ainda não conferiu o vídeo das colherzinhas, vale a pena dar uma olhada e também conferir essas outras garrafas rústicas. Agora que vimos os materiais, vamos lá! Eu passei a faquinha para tirar o excesso de cola e com a acetona vamos tirar a marca de validade também. E inclusive o resto da cola que sempre fica. Em seguida você vai fazer uma misturinha, pode ser de um por um ou um pouquinho só de água para facilitar na hora de misturar e descer na garrafa. Porque se você deixar às vezes a tinta sem a água, demora para descer e quem é ansiosa como eu pode não ter muita paciência. Mas aqui no final eu acabei dando outra demão por ter misturado com água. Então, agora vamos cortar na diagonal o fiozinho para dar um volume menor e vamos começar a enrolar mais ou menos aqui um pouco abaixo da metade da garrafa. Eu vou fazer cerca de 7 a 8 voltas, mas fica ao seu critério. Então, eu estou dando aqui uma gotinha de cola para poder o fio não desenrolar e vou pegar uma pérolazinha número 8, duas rosas e mais uma número 8 marfim e vou colocar aqui no fio que eu inclusive passei um pouquinho de cola para endurecer e facilitar. Agora a gente posiciona aqui no meio e continua dando o mesmo número de voltas que demos embaixo. Então, lá atrás, onde vai ser a parte de trás da garrafa, a gente vai cortar e com o auxílio da tampa e não com a ponta dos dedos, a gente vai fixar e fazer a mesma coisa na boca. E nessas imagens aqui, a garrafinha está com apenas uma demão da tinta que eu misturei com água. Mas vocês, por favor, certifiquem-se que chegaram ao tom certo antes de começar a decorar. Então, agora a gente afasta as pérolas para colocar o que a gente achar mais legal, uma conchinha ou pode ser, dependendo do seu tema, uma âncorazinha, alguma coisa marítima também fica super legal. E olha só como ficou essa turquesa com coral. Tive várias opções e acabei encaixando essa conchinha com abertura na frente. Então, vamos ao segundo modelo que tem muitas opções que você pode estar colando aqui no centro. Eu pintei a garrafa com spray prata para ficar diferente e vou colar aqui uma flor de acrílico e colocar no miolo uma meia pérola 14 milímetros e também vou passar o esmalte com glitter para ficar um brilho super suave. E então você tem essa opção também de mais um detalhe, que é essa pérola, né? Meia pérola número 8 a metro. E vejam só como ficou legal. Ficaram super fofas, né? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.